E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Deixa eu ver a nova caixinha do CSGO.net, que vocês estão falando. Daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo nela, hein? Doppler Minim, velho. Tá maluco? É meio por cento, mano. Tá maluca a chance que isso aqui dá bom. É nula. É nula. História é bem... Tá em fudendo. Sou eu aqui? Sou eu pra caralho? Eita porra! Caralho, e a galera chamando essa caixa de caixa do hippie, mano? Esqueça, mano. Esqueça, mano. Esqueça tudo, velho. Aí, tá... Você tem sorte, Garibaldo. Eu que tenho o CSGO.net. Sabe por que eu tenho sorte, CSGO.net? Porque eu uso o cupom SORTE. Pô, mano, eu vou abrir mais 10. Paulo, olha esse profite do pai no CSGO.net, velho. Que? Hoje? Caralho, Rocha. Menina super poderosa. Caralho. CSGO.net hoje tá humilde. Puta, que marido. Caralho, clã. A caixinha Doppler tá muito boa. Tipo, é 0,5% de chance. Tem que dar muita sorte. Mas tá vindo, velho. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Mano, já pagou muito. Mano, eu vou abrir mais... Até 1.500 doll, velho. Ah! Não, acabou. Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. Que isso, velho? Que isso? Uau, que drop incrível! Mano, 1.600 dólares. A gente não gastou nem 500 ainda. Que isso? Tipo, essa é aquela famosa caixa win, né, velho? Ou vem merda ou dá good. Tipo, ela normalmente quando não... É, veio! Tá bugada, tá bugada, tá bugada, tá bugada. Tá bugada essa porra. Essa porra tá bugada, irmão. Ó, quando não vem a faca, devolve 10% mais ou menos. Então, se não vier faca, seu prejuízo é de 90%. Se vier a faca, deu good, mano. Ó, agora... Agora tá show. Gambiteira com 500 doll, fiz 1.800 agora. Tu acredita? Caramba, você acredita em tudo, irmão. Caixinha nova dos testigos, né? É, hoje deu good. O PH mandou aqui, abriu a caixinha de luva, ganhou a luvinha, velho. PH. O... O Girafallen aqui, ó. 2,70 virou 360. Caralho, ele profissou mesmo. Vê aí, Saulão. Profitei 1k doll ontem. 1.5k doll. E é real, mano. Ele ganhou uma Esqueleton, uma Crimson Web, uma Couch, uma Dragonfire, uma Gundacoy e uma Printstream. Putadinha, pariu, hein, cotadinho? Ah, porra. Boa demais, velho. Boa demais. Mano, então é isso aqui, ó. Caixinha Doppler me rendeu 4 facas. Um Proveble Fair 99992, que a gente pegou a Estileto. Outro Proveble Fair 998, que a gente pegou a Huntsman. Outro Proveble Fair 9... Caralho! Olha esse Proveble Fair, mano. 9999, que a gente pegou a Talon. Outro Proveble Fair 996, que a gente pegou a Gutt. E só. Só. Entre aspas, né? Caralho, coisa linda, clã. Coisa linda. Só sei que o Profite hoje foi papo de 1.800, a gente gastou 500. 1.300 doll de puro lucro na caixa nova. Caixa Doppler Minim. Doppler Minim. Quem quiser depositar no CSGONET, cupom SORT, 40% de bônus. Eu nem tinha colocado pra gravar, o editor vai pegar na voz desse vídeo pra fazer. Porque, literalmente, eu tava testando, tipo, testando o teste, velho. Acabou de lançar essa caixa. Eu nem sabia falar se essa caixa era ruim ou era boa. A gente foi fazer o teste de Revesgueio e toma. Deu bom demais, velho. Então, as novas caixas Minim aqui tão vindo forte, velho. Tão vindo forte. Testei e validei a Chipknife. Me parece interessante, velho. Chipknife Minim. Caixa de faca barata, né? Pô, vamos abrir de 3 em 3. Dá pra abrir 24 caixas. Primeira. Segunda. Ah, veio! Caralho. Que coisa linda. Que isso, velho? Que caixa é essa, mané? É a Chipknife Minim, mano. Mano, veio muito rápido, né, velho? Isso que foi bizarro. Veio em... Em 6 caixas já veio, mano. Ai, deitou. Não veio. Veio! Ah, nem puder. Essa caixa... Caramba. Tá quebrada, tá quebrada. Que isso, mané? Não, já vou depositar aqui agora, velho. Mano, isso aqui é a conta do inscrito, mané. Pra não vir conta bufada, conta bufada. Conta do inscrito aqui, ó. Acabou de ganhar o Lick Figueiredo. 183 dólares. A gente depositou 50, ainda tem 30. Aí, ó. Uma faca e uma luva. Porque eu vou trocar essa faca aqui por uma luva pra ele. Pronto. Agora ele tem uma faca e uma luva. A verdade, velho. Até eu roubar a caixa. Essa caixa tá bugada, cara? Tá bugada, mano. E será que o bug é de 3 em 3? Isso que tá bugando. Aí, ó. O Gorila deve estar na live. Abriu justamente a caixa que a gente tá falando. Ele abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele abriu 9. E ele tá abrindo de 3 em 3. É da live, é da live. É da live. De 3 em 3, velho. De 3 em 3 é o shit. Bora, vamos rapelar as facas, velho. Vem outra. Não, aqui acabou. Aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou. Aqui acabou, aqui acabou. Aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou. Testei e validei a Shipping Globe. É 3% de chance. 2,8% de chance que a gente tem aqui, clã. 2,8% é bastante chance. Dá pra sonhar com a luva, velho. Veio. Vamos, clã. Veio a luva e sobrou 12, 13 dólares, velho. Depositamos 50, ganhamos a luva. De 50 podia ter vindo uma luva melhor, mas o que importa é que veio a luva. Veio a luva. Tá bom. Vamos. Tá lá, irmão. Ele que hoje já forrou a faca, conseguimos a luva, velho. É sério? Vem a luva, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vem a luva, porra. Vamos. É a luva. Uhul. Pô, não. Pô, não. É a luva. E agora Doppler Mini, mano. Tá maluco. Darcy Golnet, com o Ponsorte, 40% de bônus no seu depósito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.